Teixeira de Pascoais, Elegia do Amor Lembras-te, meu amor, das tardes outonais Em que íamos os dois, sozinhos, passear para longe do povo alegre e dos casais Onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar? Tu levavas na mão um lírio enamorado e davas-me o teu braço E eu, triste, meditava na vida, em Deus, em ti E além o sol dourado morria, conhecendo a noite que deixava Harmonias astrais beijavam teus ouvidos Um crepúsculo terno e doce diluía na sombra o teu perfil e os montes doloridos Irravam pelo azul canções do fim do dia Canções que de tão longe o vento vagabundo trazia na memória Assim o que partiu em frágil caravela e andou por todo o mundo Traz no seu coração a imagem do que viu Olhavas para mim, às vezes distraída, como quem olha o mar à tarde dos rochedos E eu ficava a sonhar, qual nevo adormecida quando o vento tão bem dorme nos arvoredos Olhavas para mim, meu corpo rudo e bruto Vibrava como a onda, alar-se em nevoeiro Olhavas descuidada e triste Ainda hoje escuto a música ideal do teu olhar primeiro Ouço bem tua voz, vejo melhor teu rosto no silêncio sem fim, na escuridão completa Ouço-te em minha dor, ouço-te em meu desgosto e na minha esperança eterna de poeta O sol morreu longe e a sombra da tristeza velava com amor nossas duridas frontes Ora em que a flor medita e a pedra chora e reza E desmaiam de mágoa as cristalinas fontes Ora santa e perfeita Em que íamos sozinhos, felizes Através da aldeia mudei calma Mãos dadas a sonhar ao longo dos caminhos Tudo em volta de nós tinha um aspecto de alma Tudo era sentimento, amor e piedade A folha que tombava era a alma que subia E sob os nossos pés a terra era saudade A pedra como o som e o pó melancolia Falavas de uma estrela e deste bosque em flor Dos ceguinhos sem pão, dos pobres sem um manto Em cada tua palavra havia itéria dor Por isso a tua voz me impressionava tanto E punha-me a cismar que eras tão boa e pura Que muito em breve, sim, te chamaria o céu E solossava ao ver-te alguma sombra escura Na fronte que o luar cobria como um véu A tua palidez que medo me causava Teu corpo era tão fino e leve Oh, meu desgosto Que eu tremia ao sentir o vento que passava Caía-me na alma a neve do teu rosto Como eu ficava triste e mudo sobre a terra E uma vez, quando a noite amortelhava a aldeia Tu gritaste de susto olhando para a serra Que incêndio E eu a rir Disse-te É a lua cheia E sorriste tão bem do teu engano A lua ergueu a branca fronte acima dos pinhais Tão ébria de esplendor Tão casta e irmã da tua Que eu beijei sem querer seus raios virginais E a lua para nós os braços estendeu Uniu-nos num abraço espiritual profundo E levou-nos assim com ela até o céu Mas, ai, tu não voltaste E eu regressei ao mundo